Este homem avistou dois guaxinins presos em um contêiner de lixo. Os animais já deviam estar nessa situação há algum tempo, pois pareciam cansados e esgotados. Sem hesitar, ele começou a pensar em uma solução para retirá-los em segurança. Foi então que ele encontrou um balde vazio e decidiu fazer um degrau improvisado para que os animais pudessem sair por conta própria. Durante todo o tempo, ele não parou de conversar com os pequenos, tentando deixá-los tranquilos. Assim que ele posicionou o balde dentro do contêiner, um dos guaxinins ficou bastante curioso com um novo objeto, e poucos segundos depois, já tinha conseguido escalar e sair de lá. Porém, o segundo guaxinim continuava assustado, sentado bem no canto, apenas observando. Com muita paciência, o homem continuou conversando com ele, tentando mostrá-lo o caminho que ele precisava fazer para conseguir a liberdade. Depois de um tempo, o guaxinim começou a se mexer, e foi lentamente se apoiando no balde, vendo que não havia nenhum perigo. Este ser humano deu uma linda demonstração de respeito e empatia pelos animais, e com certeza fez toda a diferença na vida deles. E você, teria feito algo diferente para ajudá-los? Conta pra gente nos comentários.